Tá, eu já sofri muito por ciúmes, Amadeus, e eu não vou deixar isso acontecer, eu quero você do meu lado. Eu jamais vou fazer você sofrer. O que eu sinto por você, Sofia, é amor. E amor não fere o outro, senão, senão é qualquer coisa, é posse, obsessão, mas não é amor. Viu? Bora, vamos. Vamos. Mas me dá um beijinho antes. Com licença, eu não queria atrapalhar, desculpa. Imagina, a gente já tava de saída. Olha, Sofia, a Renata pediu pra eu pegar umas provas de segunda chamada do primeiro ano, você sabe onde é que pode estar? Ah, quer dizer, assim, geralmente as provas já corrigidas ficam naquele armário ali, ó. Dá uma olhada, eu não sei se os professores do primeiro ano já estão usando também o armário, mas procura por aí. Obrigado. Ah, é que, é, Sofia, desculpa, eu acabei de chegar no colégio agora, né, eu não conheço muito bem as coisas aqui, será que você podia me ajudar? Vai rapidinho. Tá. Que homem lindo é esse, gente? Onde foi que essa professorinha achou esse pedaço de mau caminho? Mas ele é sério, hein? Do jeito que eu gosto. Grande, com cara de macho. É, mas parece que ele tá tenso. Preocupado? Calma aí, gato. A Armandinha já tá chegando pra te ensinar a relaxar um pouco. Vem me dar seu amor Vem que eu quero ser Eu vim querer Felezinho, amanhã a gente vai pegar uma praia. Ah, com certeza, viu, Draco. Enfrente aquele coqueirão lá em Ipanema. Irmão, dizem que chove de gatinho em Ipanema é uma coisa. Você acha que eu não sei? É por isso que eu falo pra você que a gente tem que ficar bem, no estilo, saudável, corpo rasgado, entendeu? Com massa magra, definição, definição. Que adianta cuidar tanto do corpo se a mente não tem a menor educação pra maturidade? E quem é que tá falando de maturidade aqui, garota? A pirralha só porque cresceu ficou gostosinha, agora é isso aí, né? Se acha. Seja um passo de dois adolescentes retardados e sem educação. Ô, gatinha, vai dar lição de moral pra tua mãe e pro Lino. Porque comigo isso não cola não, tá? Ah, eu já te disse, Juna, que por você eu mudaria. Você é tão linda que eu tenho vontade de casar com você. Nunca. Jamais seria capaz de me envolver com dois criminosos como vocês. O lugar de vocês é na cadeia. Não no convívio de gente boa. Me deixa, Juna. Faz esse favor pra você. Faz outro favor pra você também. Abranda a chuchu no asfalto e vê se cresce, garota. Deve ser tão difícil quanto o meu ter uma ideia boa na cabeça de vocês. Com licença. Você é a única mulher da minha vida. Cor. Por que que você não tenta sorte no jogo, Meta? Talvez você se saia melhor do que comigo. Boazinha, imagina como seria lindo eu, você, o nosso filho. Todos nós vivendo juntos em uma família feliz. Hum, seria. Mas você teve todas as chances e jogou fora. É verdade. Mas você podia me desculpar, né? Uma simples palavrinha, um pequeno gesto de boa vontade da sua parte. E eu te prometo que eu nunca mais vou errar na minha vida. Pois eu já estou cansada das suas promessinhas de amor, Metamorfo. Seja feliz no jogo. Não pode deixar comigo que no amor eu garanto o seu sofrimento. Que isso, Fengor? Você também não perde uma chance de massacrar o cara, hein? Lino. Não se mete. Não me meto. A partir de agora, você só vai falar comigo quando eu falar com você antes. Só vou falar com você quando você falar comigo antes. Vai obedecer todas as minhas ordens sem questionar. Vou obedecer as suas ordens sem questionar. É isso aí. Agora, por favor, vai encher o saco de outra pessoa, tá bom? Vou ou não vou? Vai. Vai logo. Fala a verdade, mãe. Eu sei. Você ficou com a consciência pesada por ter participado desse assalto ao carro forte, não ficou? Você sabe que eu fiquei, minha filha. Então. Não faz mais isso, nunca mais. Juno, entendo uma coisa. A gente fez isso por uma questão de sobrevivência. Nós não fazemos mais parte da sociedade lá fora. Eles agora querem nos prender, nos matar. É isso que eles querem fazer, minha filha. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Você pode ser aceita de novo e ficar do lado do bem. Só assim você vai encontrar paz. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Medo de ser presa. De morrer. De te perder de novo, minha filha. Aqui eu me sinto mais segura. Você tá errada. Desse jeito, você só tá colocando em risco mais a sua vida. Esse Lino é um cara muito perigoso. Também não é assim, minha filha. O Lino gosta de mim. Ele cuida de mim. Abre teu olho, mãe. Você tá se iludindo. O que o Lino sente por você não tem nada a ver com amor. Como que você tem tanta certeza assim, Juno? Parece que você esquece que eu tenho o poder da super comunicação, né? Eu posso ver através das pessoas e saber a essência de cada uma delas. E o Lino tá sendo influenciado por energias muito negativas. Ai, não exagero, filha. Não é exagero. Tô muito preocupada contigo. Preciso te defender. Mas enquanto você achar que ama esse cara, você vai estar recebendo as mesmas energias que as dele. Mas eu vou ser seu escudo. Eu vou te proteger. Eu te amo tanto, minha filha. Mas eu amo o Lino também. Por quê? Por que que todos nós não podemos ser felizes juntos? Porque luz e trevas não podem existir ao mesmo tempo. Eu bem sempre venço o mal. Será? Bom, como todo mundo sabe, eu, Hiromi, Cláudia, Beto, Aline e Garcia, nós pedimos transferência pra DP Com do Rio de Janeiro. Então hoje é o nosso último dia de trabalho aqui. E eu quero dizer que eu fiz grandes amizades no tempo que eu trabalhei aqui com vocês. Que nessa nova fase da minha vida eu vou levar na lembrança muitos momentos bons. Ai, gente, eu vou ser breve. Eu odeio despedida. Olha, eu também quero dizer umas palavras. Eu vou sentir muita saudade de vocês, da cidade. E eu quero desejar tudo de bom pro trabalho aqui na DP Com São Paulo. E saúde, felicidade e amizade pra todos vocês. Eu também quero falar com vocês. Pessoal, assim que vocês entrarem de férias, eu quero que vocês venham curtir uma praia com a gente lá no Rio. Eu vou esperar por todos vocês lá. Bom, eu queria dizer uma coisinha também. Independente de onde for, a DP Com é uma grande família. Unida pra defender a sociedade das injustiças. E principalmente cumprindo as leis. Só que às vezes as injustiças vêm das próprias leis. Não é, Aline? O bom agente, ele respeita a Constituição. Se uma lei foi criada pra prender mutantes, é nossa obrigação como agente da DP Com executar as prisões. A Aline tá certíssima. Se cada agente aqui resolvesse inventar uma lei, a DP Com é virar uma anarquia, um verdadeiro caos. Eu acho importante nós sabermos separar as coisas. Existem os mutantes bons e os mutantes maus. O problema com essa lei é que ela tá colocando todos os mutantes no mesmo saco. E isso é muito injusto. Essa lei anti-mutante não acrescenta em nada na nossa sociedade. Pelo contrário. Essa lei é nazista, retrógrada, é um verdadeiro atraso pra todos nós. Beto, Nath, Hiromi e Cláudia. Eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Se lá no Rio de Janeiro eu descobrir que algum de vocês está protegendo algum mutante, eu não vou perder tempo. Eu vou denunciar vocês pra corrigedoria. Eu acho melhor acatar as ordens do comando do que ser expulsa da corporação. Não é mesmo, Nath?